Dou graças a Deus por sua vida, você que me acompanha no trabalho ou em casa antes de sair para o trabalho, né? Ou você que me acompanha talvez à tarde ou à noite, o importante é você marcar presença aqui conosco. Nós estamos na série Guerra Espiritual e tem sido uma grande bênção. Nós estamos aprendendo juntos, estamos revendo, quem sabe, alguma coisa que você já sabia, né? Mas fica no esquecimento, a gente vai esquecendo e nós somos humanos, nós precisamos ser lembrados, por isso está aqui, ó. O caderno de anotação, né? Nós estamos anotando juntos coisas incríveis para a nossa caminhada. São as estratégias vencedoras. Vocês lembram como a gente começou? Falamos no quarto de guerra, falamos nas estratégias, né? Para a gente vencer. Estratégia é método, é plano, né? Plano para alcançar um objetivo. Qual o seu objetivo, hein? Seu objetivo é vencer. E temos tudo para vencer por meio da palavra de Deus que está à nossa disposição. E aqui já passaram histórias muito especiais, testemunhos poderosos, né? Como a história de Helena. E agora nós estamos em uma nova história. A história livre da dor. A história de Todd Price. Por que será que essa história veio parar aqui, hein? Porque eu sei que tem muita gente que precisa vencer. Vencer a dor, vencer a enfermidade, vencer alguma coisa. Isso é guerra, né? Isso é guerra. Nós estamos numa batalha tremenda. O doutor Price tinha chegado na República Dominicana para fazer um trabalho missionário, porque como médico ele já viajava pelo mundo afora fazendo um trabalho missionário. Se dedicava também a esses trabalhos, né? Em causas missionárias. Além de ser um pesquisador e trabalhar lá na sua cidade, nos Estados Unidos, lá no Texas. Lembram? Ele havia chegado lá, no aeroporto, na República Dominicana, e sentindo muita dor, muita dor. Seu quadril estava deformado. Imaginem a dor, né? E nós ficamos sabendo aqui como foi quando ele, como médico, chegou lá no consultório de um colega seu para ser examinado, para fazer raio-x. E ele tinha essa viagem marcada e ele diz Chegamos no aeroporto. Lembram? Ele contou da sua bagagem, né? Aí o veículo que veio nos buscar era um ônibus escolar velho. Eu estava com minhas roupas molhadas de suor. Sentei-me num lugar atrás. Finalmente poderia relaxar o meu quadril. A dor latejante recomeçaria agora. Tive esperança de encontrar uma posição confortável mudando cuidadosamente o peso do meu corpo. Sabia, como sempre, que a dor continuaria. Alguns anos antes, quando o residente, num serviço de reumatologia, tinha consciência de que meus pacientes com artrose estavam desconfortáveis. Mas só agora eu percebeu o tamanho dessa dor. Não me lembro de haver dormido uma única noite sem que eu não acordasse por causa daquela dor. Aquela dor me acordava, ele diz. O motorista do ônibus que foi nos buscar no aeroporto ligou o motor. Com um solavanco e mais uma fisgada no meu quadril, o ônibus manobrou pelo estacionamento em direção à estrada. Felizmente o movimento me deu uma sensação de alívio, diz o doutor Price. A estrada para Santo Domingo nos levou primeiro por uma coleção de moradias de blocos cinzas e em seguida em direção ao mar. As palmeiras balançavam com uma brisa marítima. Ocasionalmente o barulho das ondas era mais alto do que o barulho do motor daquele velho ônibus. O reflexo da lua brilhava lá no oceano. Que cenário tranquilo, eu pensei comigo. Fiquei feliz de novamente poder oferecer meus talentos a Deus. Convencer a meus superiores na Baylor College, lá no Colégio de Medicina, a permitir que eu passasse duas semanas na República Dominicana, dando assistência médica aos indigentes. Esse era meu primeiro retorno ao local de minha missão em nove anos. Foi então, em 1978, na pequena e úmida cidade de Ketbalong, nas Ilhas Visayas, na República das Filipinas, que pela primeira vez eu ouvi o Espírito Santo me chamando. O missionário me levara ao Hospital Western Samar, onde testemunhei a presença de filas de nativos esperando por assistência médica. Havia muitas crianças barrigudinhas lá. Mais tarde aprendi que esta doença, a xistossomose, era causada por um parasita instalado nos vasos sanguíneos do intestino. Garantiram-me não haver esperança para ela. Entretanto, outros que estavam por perto poderiam ser ajudados. Vi com meus próprios olhos, diz o Dr. Price, como as enfermeiras administravam as injeções e iam de criança a criança usando a mesma agulha. Usavam a mesma agulha, a mesma seringa, simplesmente passando nela uma água da pia a cada paciente em que a usavam. E usavam a mesma seringa, a mesma agulha. Havia mosca por todos os lados. As moscas pousavam no nariz escorrendo daquelas criancinhas e depois as moscas pousavam nos materiais esterilizados lá em cima da mesa. Foi então que ali o Espírito Santo me instruiu a retornar aos Estados Unidos para um treinamento médico, diz o Dr. Price. Logo depois me tornaria uma testemunha de Jesus Cristo. Uma lombada na estrada me trouxe de volta ao presente, ali, onde estava na República Dominicana agora. O quadril piorou de novo. Dessa vez a dor latejante desceu rápida até a sola de meu pé. Eu orei silenciosamente. Cura-me, Senhor Jesus. Eu acredito na cura, mas mesmo assim, ajude-me na minha descrença. Não fiz o que pediste. Não tentei o melhor na faculdade de medicina. Não me esforcei o máximo para terminar a minha faculdade de medicina com um grau legítimo. Um grau muito bom. Logo depois me sujeitei aos rigores internos da residência médica. Enquanto meus colegas de faculdade criavam a família e tinham um bom salário, eu estava trabalhando de 80, 100 horas por semana por menos de um salário mínimo. Era muito comum me encontrar longe de casa e da minha mulher num total de 14 noites por mês. Agora, justamente no último ano do meu treinamento de especialização, eu não consigo caminhar. Sou um aleijado. Esta é, afinal, a recompensa que recebo. por fazer o que tu me pediste, Senhor. Sentia-me frustrado. Sabia que Deus não queria que eu estivesse com aquela doença, muito menos que continuasse a me atormentar. Sua vontade era que desfrutasse saúde. Contudo, era para mim muito difícil pensar com clareza e me posicionar na palavra de Deus quando a dor me atacava. O diabo me açoitava sempre que me encontrava deprimido. Como uma última espetada parecia me dizer o seu Deus não se importa com você. O seu Deus lhe abandonou. O ônibus parou abruptamente. Chegáramos. De novo, a horrível umidade sufocante. Enquanto tomava bebidas mornas e comia sanduíches, conheci outros médicos. Alguns vinham até de Vancouver, no Canadá. Finalmente, o dia chegara ao fim. Quando subi em minha cama, um dos meus novos colegas me perguntou e aí, você torceu o tornozelo? Eu reagi, diz o doutor Price, como se nada houvesse, como se nada houvesse acontecido e como se eu não tivesse escutado nada ali. E eu fui dormir depois daquela pergunta de um colega médico. Se eu tinha torcido o meu tornozelo? Sim, ia tentar dormir porque sabia muito bem que seria acordado outra vez por aquela dor. Uma batalha contra a dor. E uma perguntinha. Por que será que essa história veio parar aqui? Por que será? Eu tenho certeza que é propósito de nosso Deus. sim. O nosso Deus que desenha perfeito faz a história do médico doutor Todd Price. O nosso Deus faz essa história chegar aqui. Talvez você esteja sentindo dor, né? Acompanhe essa história. Acompanhe. Obrigado, meu Deus, porque trabalhas perfeito e aqui estamos porque o teu trabalhar, o teu desenho nos coloca aqui, Senhor. Obrigado por teu amor tão maravilhoso. Obrigado, Senhor. Eu quero te engrandecer nesse dia. Obrigado, Senhor, por tua mão abrindo caminhos. Papai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. até amanhã. Até amanhã.